Bom, o nosso menino ele ficou aqui até umas 10 e pouquinho e depois disso ele foi para a casa do pai dele no fomento com a mãe dele para ficar lá com eles. Eles ficaram até meia noite e pouquinho, que ele ficou lá até meia noite e voltou aqui na rua para a casa dos coleguinhas dele, onde eles estavam se confraternizando. E ficando até a madrugada, por volta de duas, duas e pouquinho, ele estava voltando para o fomento para buscar a mãe dele e vir para casa. E onde foi acontecer o acidente? A história que nos chegou aqui é que um carro, um carro branco, é essa história que algumas pessoas que dizem que viu, bateu na traseira da moto do Thalisson e ele voou da moto indo em contra esta outra moto. Até pelo fato de ele ter quebrado o tórax, a morte dele foi a questão do tórax, a gente supõe-se que ele bateu contra o tórax dele no capacete do outro motoqueiro. Até então, isso são suposições que a gente está ouvindo, está tirando essas conclusões das histórias que não chegam. Mas, até o presente momento, não foi só moto, existe esse carro, esse carro foi quem provocou o acidente, essa pessoa se evadiu do local. Até então, a gente não tem, não sabe, não tem como saber, porque um carro branco não é nada de concreto, não tem como a gente localizar uma pessoa por um carro branco. Não viu-se placa, a gente está tentando ver meios de localizar, ver se consegue ver placa, ver este carro, para saber realmente como isso tudo aconteceu. Mas, até então, são esses os fatos que estão chegando até a gente. Inclusive, um coleguinha dele, que estava junto com ele também, estava voltando atrás dele, e viu na entrada da pontezinha ali do fomento, um carro branco também, quebrado, amassado, só com um farol aceso. Ele achou estranho, mas aí ele não tinha conhecimento ainda, que o acidente já era mais na frente, e quando ele chegou mais na frente, foi que ele viu o acidente lá, viu o acontecido. Esses elementos, essas informações, claro que ainda é uma fase muito recente, o inquérito por parte da Polícia Civil que investiga esse caso, ainda está aberto para a investigação deste fato, mas vocês pretendem levar mais à frente, coletar informações como imagens de câmeras de segurança que eventualmente tenha flagrado toda essa situação, assim como também a própria carenagem de um veículo, de um carro que foi encontrado na cena do acidente. Vocês imaginam também levar até as forças de segurança para darem prosseguimento e terem maiores possibilidades para investigação deste fato? Eu, a minha pessoa, eu queria muito que fosse esclarecido todos os fatos. Queria que se existisse esse carro mesmo, se esse carro provocou um acidente, que essa pessoa pague pelo crime que cometeu. Claro que não vai trazer mais a vida dele de volta, mas eu queria que ele pagasse pela lei dos homens e pela lei de Deus, que tudo se resolvesse. Eu acredito que em nenhuma pessoa nesse mundo, ninguém, ninguém, que todas as pessoas que conheceram o Thalisson viu nele um menino de boa índole, menino de boa família, muito bem criado, muito respeitador, nunca teve uma confusão com ninguém, nunca se envolveu com nada de errado. Ele sempre foi um menino exemplar, tanto que está aí nas redes, né? A gente vê que nós somos de famílias pobres, nós não somos de classe alta, que quando repercute, porque é rico, mas não, ele era rico de bondade, rico de coração grande, rico de amizade. Vocês sabem que a outra vítima também não está bem. De alguma forma vocês já conseguiram também conversar com essa família, até mesmo na tentativa de esclarecer esses fatos? Não, nós não, aqui não. Eu acho que o pai dele, lá no fomento, que também essa pessoa é lá do fomento, a outra vítima, eu acho que eles já entraram em contato, já conversaram com o que eles conhecem, né? Mas, assim, a gente aqui não conhece a pessoa, nós aqui ainda não fomos até o encontro dessa outra família. As informações que a gente tem é só de pessoas conhecidas, né? Eles, o tio dele é o que conhece ele lá, né? Eu, particularmente, eu não conheço, não sei. Eu não fui ainda, falar por mim, nós aqui não fomos ainda ao encontro da outra família. Você espera que com a comoção gerada diante da perda do talisson, deste acidente de trânsito, pessoas que, eventualmente, também possam ter flagrado essa situação, possam protopolar alguma informação a mais que leve ao paradeiro deste outro veículo, condutor deste veículo provocador, pelo menos peça a chave deste acidente? Eu gostaria muito. Eu peço até encarecidamente que quem viu esse acidente, que possa se pronunciar, né? E a gente só quer esclarecer, né? É como eu já falei antes, não vai trazer a vida dele, não vai trazer a saúde do outro rapaz lá, mas a gente queria um esclarecimento, queria ver realmente o que foi que aconteceu, né? Para a gente ter, sei lá, até para acalmar o coração da gente. Eu acredito que, assim, não quero mal de ninguém, não quero... Só queria que se resolvesse, as coisas resolvessem, quem tivesse que pagar, que pagasse, e que alguém que viu, que chegou, que falou, que viu, que possa pronunciar para ver se a gente encontra essa pessoa, esse carro, para saber realmente como foi que aconteceu isso tudo. Eu gostaria muito.